Versos de Otávio Reichert Jesus Menino Trilha Instrumental Vângelis Com muitos livros se fez A Santa Bíblia Sagrada E embora não comprovada Há muita história guardada Do nosso Mestre Divino Quando Jesus foi menino Como era naqueles dias Teve encantos e magias Por seu amor cristalino Da infância na Judéia Há escritas aleatórias Apontamentos, memórias Que até narram trajetórias Sem vestígios de bondade Jesus teria nessa idade Como humano e aprendiz Pecadilhos infantis Ninguém sabe se é verdade Desenhavam nos papiros Jesus foi acusado de ter sido O culpado pela queda deste amigo Para fugir do maldigo Ele usou seu dom divino E ressuscitando o menino Evitou sofrer castigo Certos pais Proibiam os filhos de se chegar a Jesus Seus poderes Sua luz Assustavam e foram cruz Para um sofrimento brando Foi num sábado Foi num sábado brincando Criou um milagre raro Fez passarinhos de barro E os doze saíram voando Outro pai Prendeu o filho Numa torre de tortura Jesus foi a sua procura E fez outra travessura Que deixou de ser segredo O piá passou um dedo Pela fresta da janela Tirou-o dali por ela E brincaram no arvoredo Este pai Cheio de raiva Pegou um pau para bater Jesus Usando o poder Junto aos outros a correr Saltou além da montanha Os demais Sem artimanha Caíram num precipício Foi um dia de suplício Foi bem triste esta façanha Ao buscar lenha e gravetos Tiago teve um acidente Foi picado por serpente E já em morte iminente Jesus acudiu o irmão Assim que assoprou a mão Onde o mano foi picado Passou a dor Foi curado E a cobra explodiu então Depois da festa de Páscoa Alimentados na fé Virgem Maria e José Retornando a Nazaré Deram falta do guri E só três dias dali O acharam em Jerusalém Disse algo assim Estou bem O meu lugar Era aqui Jesus Desde criancinha Passou por dificuldade Sofreu muito na verdade Porque o mal da humanidade Existiu E permanece Seu amor Ele oferece Ampara quem faz o bem Ele está vivo no além E nos ouve Pela prece A CIDADE NO BRASIL